Hoje, em nossa edição de vídeos sobre tecnologia, as inovações do revolucionário iPhone, um novo e barato tocador de MP3, a nova câmera Pentax e um celular Sony Ericsson com câmera de alta resolução. Oi, eu sou a Débora e você está no WeShow TV. Seja bem-vindo! Não se fala em outra coisa no mundo da tecnologia. O revolucionário iPhone chegou fazendo barulho e vendendo mais de meio milhão de unidades na primeira semana, graças à combinação de celular, câmera, iPod e internet, tudo no mesmo aparelho. Confere só! E por falar em Apple, o domínio do iPod pode estar ameaçado. Conheça o Zenstone, que oferece várias funções de seu concorrente com um design arrojado e um precinho, ó, bem em conta. Com várias inovações tecnológicas, a Versátil Pentax KCND une facilidade de uso e qualidade profissional. Uma boa pedida para os aficionados por fotografia. E fechamos esta edição com uma prévia do novo celular da Sony Ericsson. O aparelho traz uma câmera que promete dar muito mais resolução às suas fotos. Bem, por hoje é só. Semana que vem a gente volta com mais novidades do mundo da tecnologia. Até lá!